Música Sargento Paulo César do Corpo de Bombeiro Militar de Jiparaná As chuvas não se encerraram na cabeceira Elas continuam lá na cabeceira Está sendo monitorado tanto pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado Quanto pela Defesa Civil Municipal aqui da cidade de Jiparaná E a tendência é que suba mais Ela vem em uma crescente desde cedo hoje Mas a tendência é que suba mais nos próximos dias aí Música As informações que temos aqui é que Três famílias foram retiradas das suas casas Devido ao aumento do nível Que está em 11,41 no momento Essas famílias já tinham parentes pela cidade Não precisou ser levado para o abrigo Que está sendo no Adão Lamota Que fica na T17, segundo distrito E em relação à enchente passada Houve uma pouca procura Provavelmente devido ao trabalho conjunto de informação Que tanto o Corpo de Bombeiro Como a Defesa Municipal de Jiparaná Prestaram a população informando Desde as chuvas quando iniciaram lá na cabeceira Em Pimenta e Cacual Eles passaram a dar informações E aos populares que moram aí na beira do rio E provavelmente devido a essas informações Houve essa pouca procura Que até então Que houve somente três famílias Que a gente conduziu Da residência deles até a casa de parentes Aqui em Jiparaná Aqui em Jiparaná Música 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 Música